Esse disco que você está ouvindo É um presente que eu fiz para você Pegue esse disco e guarda, põe lembranças minhas Porque um dia você não vai mais me ver Sei que um dia você vai sentir saudade Pois então eu fiz essa gravação Quando você sentir saudade de mim Pegue esse disco e vai ouvir minhas canções Lá bem distante eu vou pensar diferente Quisera eu ser esse disco nesse instante Para estar junto de ti, meu amorzinho Mas realmente eu me encontro bem distante Mas você olha e vê o disco virando Ele dá uma ou duas voltas por segundo Igual ao disco vira nesse toca disco Assim também eu vou virando pelo mundo Esse disco eu deixo pra você Com esse disco deixarei meu coração Mas eu te peço, por favor, meu amorzinho Não vai chorar quando ouvir essa canção Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas não adianta, já não tenho esperança Não dá mais tempo de dizer quase que nada Eu digo só vai nesse disco por lembrança